Fala galera, beleza? Pessoal, nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês como vocês podem estar ganhando, né galera, esta camiseta aqui. Só que acontece, pessoal, as pessoas que vão poder ganhar essa camiseta aqui, são só as pessoas que adquiriram esse item na época que tava acontecendo um bug, né pessoal? Lembra que eu gravei um vídeo recente, né? Mostrando pra vocês que tava acontecendo um bug nesse mapa, onde você comprava esta camiseta lá no mapa, só que você ganhava a conquista desse item pagando somente 3 O-Bucks. Então, pessoal, por causa desse bug você consegue ganhar este item. O bug já foi corrigido, tá pessoal? Não é possível estar ganhando mais esse item comprando a camiseta. Porém, pessoal, o bug foi corrigido? Então, lá no jogo, galera, fica salvo que você comprou a camiseta, porém você não ganhou a conquista. E agora, pessoal, então se você comprou na época do bug a camiseta e ganhou este item, você não ganhou a conquista da camiseta, pessoal. Então, se você for entrar agora no mapa, você vai estar ganhando a conquista. Olha só, vou mostrar pra vocês, galera. Muito top, porque você paga 3 O-Bucks, galera. Além de você ter comprado um item que valia 85 O-Bucks por 3 O-Bucks, agora se você entrar no mapa, galera, você vai estar ganhando a conquista da camiseta, pessoal. Olha só, vamos ver se vai aparecer aqui, porque, né, o mapa ele é bugado, demora demais pra carregar. Então, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui antes de carregar. Vamos ver, galera. Vamos ver se eu consigo aqui. Espero que mostre, tá? Tá vendo? Vocês podem ver, é muito bugado o mapa, mano. Demora um século pra estar carregando aí. Não sei nem se vai mostrar, galera, mas vamos esperar aqui, né? Espero que mostre, né, pra vocês verem aí, né? Vamos esperar aqui. É, não é minha internet não, tá, pessoal? Realmente é um mapa que demora bastante pra estar carregando aí, tá bom? Eu já testei na minha outra conta, tá, pessoal? Aí, na minha conta principal. A conta principal aí que eu gravo os vídeos e tal. Eu comprei também no bug, entrei no mapa e ganhei, pessoal. Agora, tô mostrando pra vocês aqui na minha conta secundária que eu também comprei o item, né, galera? Aí, vamos ver, né? Tá demorando pra carregar, né? Eu acho que já até apareceu a conquista ali, mas vamos esperar mais um tempuzinho pra mostrar pra vocês, tá? É, onde tava o bug, pessoal? É aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Que realmente tá salvo lá que você comprou a camiseta, né? E não, né? Porque comprou no bug, né, pessoal? Você comprou no bug a camiseta e ficou salvo lá que você comprou no bug, né, ó? Então tá aqui, ó. Quer ver, ó? Aí, tava aqui, né, pessoal? Como vocês podem ver, ó. O item que a gente comprou no bug foi a camiseta. Porém, galera, a gente ganhou, né, galera, aqui, ó, a porchete, né? Só que aqui no jogo fica salvo que comprou, né, galera, a blusa, né? Como vocês podem ver, tá salvo aqui. Então, galera, agora, como vocês podem ver, não apareceu a conquista, né? Porque demorou demais pra carregar. Mas se você for ver, ó, galera, eu não tenho a camiseta, né? Eu mostrei pra vocês, né, ó. Agora eu vou atualizar, galera. E olha só, a camiseta é minha, galera. E eu não paguei nada mais, tá vendo? Como vocês podem ver, ó. Vou mostrar até aqui no meu inventário, né, de conquista. Não, no meu inventário primeiro, ó. Tá vendo? Não precisa, ó, o item novo, né? Né? Porchete não tá aparecendo aqui porque, né, eu já peguei vários itens aí. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, né, galera, ó. Da conquista, né? Vocês podem ver, ó. Tá aqui, galera, ó. Quando a gente comprou no bug, né, galera, a camiseta, né, tava acontecendo um bug, você comprava a camiseta e ganhava por chat. E está aqui, né, galera, como vocês podem ver, a por chat. E agora, né, galera, eles corrigiram já, né, o bug e tal. Se você entrar no mapa, você vai estar ganhando aqui, né, galera, a camiseta. Porque aqui tá salvo que você comprou a camiseta. Porém, você não ganhou a conquista da camiseta. Então agora, entrando no mapa, né, galera, o jogo vai ver que você comprou aqui e vai conceder a conquista da camiseta. Como vocês podem ver, olha só que top. Então, ou seja, galera, com 3 Robux, você comprou um item que vale 85 Robux. E ainda ganhou uma camiseta, olha só, pessoal. Como vocês podem ver, ela tá bugada aqui. Mas quando você usa, fica normal, olha só. Muito top. Eu sei que muita gente não vai conseguir pegar o item, tá, pessoal? Mas como tava acontecendo esse bug e aconteceu isso também, eu decidi gravar, né, galera, pras pessoas que adquirem o item no bug poder também, né, galera, adquirir esse item. Repetindo, pessoal, o bug já foi corrigido. Então, se você comprar a camiseta, você vai ganhar a camiseta, tá? Não o outro item, tá bom? Mas, galera, é um vídeo bem simples. Espero que vocês... Então, eu espero que tenha ajudado vocês, né, pessoal, aí, que quem comprou no bug poder também ganhar a camiseta agora, tá bom? Então, essa galera fica por aqui, né, você tá no próximo vídeo.